O luto em luta, eu consigo colocar essa reportagem por favor? Quero falar pra você desse caso, tá? Presta atenção o porquê dessa frase, tá? Foi com essa missão que nasceu o Instituto em Franca, que ajuda pessoas a superar perdas na vida. O local precisa de mais alunos, de mais voluntários e de mais doações. Você agora vai ver como ajudar nas imagens de Rosival Chagas. A reportagem é minha, Tiago Valentim. Bala! Cláudia abraça com carinho os bonecos que ela chama de filhos. Afinal, foram eles que ajudaram a empresária quando a pandemia quebrou um negócio de 11 anos. Quando eu comecei aqui, eu estava entrando em depressão, porque eu tinha uma loja de 11 anos e eu tive que fechar por conta da pandemia. E quando eu vim pra cá, eu estava assim, pra não cair em depressão mesmo. Eu vim por um hobby e chegou aqui, eu descobri uma nova Cláudia, com novas amizades, com um pessoal aqui do Instituto que acolhe a gente demais, sabe? Então, mais do que um hobby, hoje vai ser a minha profissão. Cláudia se juntou à dona de casa, Tânia, à psicopedagoga, Flávia, e as outras alunas que encontraram no Instituto mais que novas amizades, mas também uma fonte de renda. Vim toda semana e já fiz uma página pra mim, né? Já tô vendendo por fora, já tô fazendo em casa. Então, é muito gratificante. Além dos cursos, o pessoal tem um atendimento aqui. Então, assim, o pessoal precisa conhecer muito o Instituto Pablo Henrique. O curso é muito bom, é uma geração de renda. Como a Tânia disse, eu já abri também uma página, já estou vendendo, vendendo na internet também. Então, assim, a gente aprende muito e é uma terapia, gente, é muito gostoso. O curso gratuito de bonecos de feltro é apenas um dos oferecidos e que precisam de mais alunos. Os cursos são todos de forma gratuita. A gente tem o curso de bonecas de feltro em parceria com a Fussol. A gente está iniciando sexta-feira o curso de sabonetes também decorativos e a gente está começando, para o mês de setembro, o curso de manicure também que a gente vai estar fazendo. E até a gente pede apelo da população, de empresários, para que nos ajudem, porque a gente ainda não tem nenhum centavo de verba pública. É somente com doações, bazar e voluntariado. Então, a gente convida as pessoas para vir conhecer o nosso trabalho e nos ajudar. O Instituto Pablo Henrique foi fundado há cerca de um ano e não recebe nenhuma verba pública para realizar os atendimentos. Com isso, eles precisam de doações que podem ser feitas através dos contatos pela rede social. O Instituto funciona em duas vertentes, que é através do acolhimento fraterno, com psicólogos, psicopedagogos, assistência jurídica, para essas pessoas que perderam os entes queridos e para a população carente também de franca. Tudo com serviço gratuito. E a gente tem a parte dos associados, que a pessoa se associa com um valor mínimo de 30 reais e paga 30 reais nas consultas. Com isso, a gente tenta manter o Instituto também com o bazar. A outra vertente é a parte dos cuidados paliativos, que a gente vai estar iniciando agora em setembro, com crianças com qualquer tipo de doenças incuráveis. É o nosso foco. É esse público. As salas da casa foram adaptadas para receber as aulas e os atendimentos. Um bazar também ajuda na captação de recursos. Da dor da perda do pequeno Pablo, nasceu uma nova motivação. Transformar vidas. É muito gratificante. Aí as pessoas olham e falam, nossa, eu quero uma. E aí já começam a chegar os pedidos. E aí você vê que você é capaz. E eu já tenho vários pedidos. Então vem para cá, pessoal. Vem ajudar o Instituto. Vem conhecer. Porque é muito bom. É muito bom. É muito gratificante. E cada sorriso, cada pessoa atendida aqui, é a maneira que eu vejo meu filho sorrindo. Eu mantenho ele vivo. Desculpa. Eu mantenho ele vivo. Então esse instituto aqui, para mim, e para os voluntários que hoje fazem parte da diretoria, que eu não vou mencionar o nome de cada um, mas eu queria agradecer a cada um dos voluntários que a gente já tem, eles compraram um sonho que era meu e transformaram em uma missão de vida que é ajudar as pessoas. Música E aí, nosso anjo Pablo, Pablo que inclusive eu cheguei a visitar na casa dele, ele veio várias vezes aqui no Balanço Geral, tinha uma doença no coração, infelizmente ele não resistiu a essa doença, mas ele vive através desse instituto. Inclusive eu queria reforçar esse apelo, eu fui lá pessoalmente conhecer, é um instituto que precisa com urgência de um divã para fisioterapia, tá? E também de cadeiras para escritório, além de voluntários na área de pediatria e fonoaudiologia, tá? Sobe o recado aqui, por favor, para mim. O endereço está na tela para você, institutopablohenrique.com.br para você ter acesso às demais redes sociais, tá? Rua Amadeu Fuentes, 380, no bairro Miramontes, em Franca. Você puder doar, puder participar, puder ir às aulas para ser beneficiado também, será muito bem-vindo. Deus abençoe ao Jefferson e a todos os integrantes do Instituto Pablo Henrique e que o Pablo cuide de a gente lá de cima. Tá, Pablinho? Combinado? Pablinho?